Também é uma Bière Brut, ou seja, ela é uma cerveja que passa por um processo de fermentação assim como as champanhes francesas. No caso, a Deus, que é uma cerveja belga, ela vai para a região de champanhe na França para fazer o que a gente chama de remoage. Para ser virada de pouquinho em pouquinho, todos os dias, com um pouquinho de fermento para uma segunda fermentação. Então, ó, é uma cerveja clara, é uma cerveja limpa, bastante carbonatada, vamos sentir o aroma dela também. Deve dizer que já servia muito assim antes. Então, o que é que vai ser para que chamam a menina? Sim, é uma cerveja.